Essa vida precisa de nós desabastar E que 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 essa vida precisa de nós desabastar Passa mal e pode ser feministe Se não é quebrar também vai poder E quando eu não vi a nariz sem não Uma coisa que vem falar bem E então é um grande cara para a vida Que prevista que não é o lugar de ar Mas com calma se atende bem Melhor eu não tenho minha fé Temos desigualdade, temos giro no pé Pode ser um tio, vou vencer um alto Por aqui, vou forçando pra chegar no final E foi que mais fé, uma energia A dor que não apareça, é somar de pé Eu teamo, eu teamo e eu teamo, eu te amo e eu te amo Eu te amo, eu te amo que eu acho que não é Deixa a faca de certo e a ralliagem Eu já ouvi a malha bestiaira, eu vou participar de lá Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo E a paz, eu quero também